O que o governo brasileiro precisa fazer para consolidar TI e TIC como pilares estratégicos de desenvolvimento? Eu agregarei em dois eixos de atuação. Primeiro, um eixo de competitividade que trabalharia ou trabalhará o ambiente de negócios. E o segundo é a transformação digital. No âmbito da competitividade, a Brascom entende que algumas prioridades precisam de uma atenção imediata na composição, na concepção e propositura de políticas públicas. A primeira é o âmbito das relações laborais. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso sistema de legislação laboral para preparar o Brasil, equipar o Brasil para a economia da era do conhecimento. O trabalhador do futuro é diferente do trabalhador do passado, da época que a nossa CLT foi colocada. E essa transformação vem motivada por dois aspectos. O primeiro é reduzir o conflito trabalhista que existe no Brasil. E, consequentemente, reduzir os passivos trabalhistas, que prejudicam a fluidez do mercado de capitais no Brasil, prejudicam até o acesso a capitais internacionais por parte de empresas brasileiras. E o segundo é dotar o Brasil de segurança jurídica quanto à adoção de modernos mecanismos de gestão que normalmente passam por terceirização. Mas não uma terceirização que visa precarizar o trabalho. Isso a gente não defende. Uma terceirização que, na verdade, reflete a superespecialização que existe na cadeia produtiva do nosso setor, do setor de TI e do setor de TIC. Um segundo aspecto importante é o fomento, é o apoio à inovação. Não só apoiar as empresas que já investem em pesquisa, em desenvolvimento, em diversas áreas, software, serviços, processos, o que for, mas também preparar políticas públicas que permitam o país se aproveitar o máximo, no máximo das capacidades, das novas ondas tecnológicas, como é o caso, por exemplo, da internet das coisas. Nós temos aí uma oportunidade gigantesca, é a maior onda tecnológica que nós temos, previsões de chegar a 2025 com alguma coisa entre 15 a 30 trilhões de dólares de movimentação e investimentos no mundo inteiro, 50 bilhões ou mais de sensores conectados. O Brasil tem uma oportunidade que ele não pode perder. É preciso olhar para isso com carinho. Um outro aspecto é a oportunidade que nós temos agora de voltarmos a ter um papel protagonista na exportação de serviços e tecnologia. Então, impulsionar as empresas brasileiras a se internacionalizar e apoiar as empresas multinacionais que estão operando no Brasil a usar o Brasil como plataforma de exportação de serviços, exportação de software, exportação de valor agregado. E, por fim, todos esses elementos precisam de uma política tributária coerente e que seja possível, com essa política, fomentar investimentos. Nós precisamos de muitos investimentos na infraestrutura que está por detrás de tudo isso que eu falei. Investimento em construção de data centers, investimento em expansão das redes de banda larga. E, para isso, nós precisamos de uma política tributária voltada ao investimento. Você colocou muito bem sobre a internet das coisas, sobre a atração de data centers. O governo tem interesse nisso, mas a questão é, o que é preciso fazer já para não perder oportunidades de negócios? Para o Brasil ter um papel de protagonista? Nós precisamos, primeiramente, desenvolver as políticas públicas, um conjunto de políticas públicas. Ele não precisa ser grande, ele precisa ser um conjunto eficiente para não perder o bonde, para não perder o timing dessa oportunidade que está vindo. Esse é um lado da questão. O outro lado da questão é que o Brasil precisa, de fato, se preparar para adotar a transformação digital. O Brasil precisa se tornar um país onde a interação do povo, da população, da sociedade, via digital, seja alguma coisa acolhedora e inclusiva. Certo? E aí nós entramos em uma outra gama de coisas que precisam ser feitas. Primeiramente, o mais importante de tudo, a gente precisa de uma educação digital. E uma educação digital não é simplesmente colocar tablet e smartphone na mão das nossas novas gerações. É repensar a forma como as novas gerações aprendem, adquirem conhecimento e se tornam produtivas diante desse arsenal de tecnologias que estão disponíveis. Nós também precisamos aumentar a eficiência geral da economia. Isso passa por aumento da eficiência dos serviços ao cidadão, a eficiência do Estado. E aqui nós estamos falando de digitalização dos serviços de saúde, digitalização dos serviços públicos, de um modo geral, de fornecimento de informações e outros serviços dessa natureza. Há necessidade de fazer investimentos, tanto público quanto privados. Há necessidade de resolver determinados gargalos regulatórios que inibem o desenvolvimento da transformação digital. Você pode citar um exemplo de gargalo que hoje é um entrave para o Brasil ter essa transformação digital? Nós temos hoje uma tendência muito forte da economia a se transformar em uma economia de mineração de dados. Os americanos usam o termo de data-driven economy. Evidentemente que esse tipo de economia que usa o dado como matéria-prima, ele está numa fronteira diante dos direitos do cidadão, a sua privacidade e a proteção dos dados que ele oferece. Então, ter uma legislação moderna sobre proteção de dados pessoais que garanta os direitos de todos nós cidadãos, mas não seja inibidora dos investimentos e inibidora do desenvolvimento de novos modelos de negócios é essencial. E isso é um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto, enquanto sociedade, poder público, setor produtivo e sociedade civil. Esse é um dos gargalos que a gente entende que existe. Um outro gargalo também que eu diria que existe é a questão do próprio poder público direcionar os seus investimentos e apontar para as áreas de prioridade. Nessa área nós temos uma grande confluência com a internet das coisas. Fala-se muito em cidades inteligentes, mas a cidade inteligente é um conjunto de aplicações e tecnologias muito diverso. Nós estamos falando de mobilidade pública, estamos falando de novo de serviços ao cidadão, estamos falando de saúde, estamos falando de segurança pública. Para cada um desses setores é necessário estabelecer as prioridades de investimento nessa área. E isso vai direcionar o próprio mercado fornecedor na concepção das suas ofertas e na otimização comercial e otimização de preço das ofertas. Então há necessidade de se devotar a atenção sobre isso. Aqui nós estamos falando em essência de um governo digital, um governo eficiente, um governo que entrega para o cidadão um serviço de alta qualidade com um custo melhor, custo compatível com a própria capacidade de gasto e investimento atual. E qual é o papel, quando a gente está falando que o governo precisa agir, mas os fornecedores, o que os fornecedores podem oferecer ao governo hoje para sentar à mesa e negociar essa política pública? Há dois lados de potencialidade do lado dos fornecedores. Primeiro, as empresas agrupadas na Brascom e nas associações de TI, hoje, tem um acervo tecnológico, que não é só de softwares, mas também é de consultoria, de integração de sistemas, de serviços, enormes, que estão sendo colocados à disposição do mercado. Não é só para o governo, é também para a iniciativa privada. Todos estão adotando. E isso vai colocar uma pressão muito grande, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, eu falei de educação digital, mas no curto prazo a gente precisa fazer um trabalho também na formação da mão de obra, na preparação do profissional que está saindo do curso, para que esse profissional entre e se especialize em áreas como tecnologias em nuvem, arquitetura de sistemas virtualizados, processamento simultâneo, ou HPC, como se chama, High Performance Computing, para que se especialize em analytics, para fazer big data, para fazer mineração de dados, se especialize em inteligência artificial, para poder instalar sistemas de computação cognitiva. Então, aqui tem um trabalho a ser feito em parceria. Por outro lado, tem, através das suas entidades representativas, essa possibilidade de diálogo com o poder público, de analisar leis, de analisar instrumentos de fomento, de analisar regulamentos, de analisar marcos regulatórios, de um modo geral, e fazer os aperfeiçoamentos que são necessários para eliminar os entraves, e, de certa forma, o que a gente precisa é liberar a vontade do setor privado de investir, a confiança, mais do que vontade, em investir no Brasil, e acreditar no Brasil como um país, de fato, pujante, que é, e um país grande, que tem um mercado de escala, e que pode ser escala mundial, inclusive. A Brascom realiza, nos dias 30 e 31 de março, o Seminário Políticas Públicas e Negócios. Qual é a grande expectativa que a entidade tem desse evento? Esse evento é a abertura de um grande diálogo. Ele é um evento que será em Brasília, justamente porque Brasília é o nosso centro de concepção de políticas públicas para o governo federal, mas que, dali, irradia uma série de influências para todo o país. O primeiro dia, ele será voltado para o tema de políticas públicas. E aí são políticas públicas dentro daquilo que eu falei, do ambiente de negócios, do fomento à inovação, da privacidade do cidadão, da proteção de dados pessoais. Esse vai ser o conjunto de temas a ser discutido no primeiro dia. Já o segundo dia, que são os negócios, tem uma perspectiva de olhar o setor e o governo, ou, por outra, as entidades governamentais que contratam os serviços numa relação de cliente fornecedor. E, em tabular o seguinte diálogo, quais são os desafios que os bancos públicos, os órgãos públicos que prestam serviços, os correios ou outras quaisquer entidades, quais são os desafios que eles enxergam hoje que a TI pode ajudá-los a superar? Por outro lado, o setor quer trazer para esse diálogo quais são as grandes tendências, o que vem por aí, o que vai mudar, o que vai permitir a todas essas empresas e os órgãos públicos se tornarem, de fato, mais eficientes. Há um elemento intrínseco nisso tudo, segurança da informação. É preciso discutir. A administração precisa ter informação segura. O cidadão, quando dá a sua informação para o ente governamental, como é o caso do imposto de renda, ou o caso no futuro de protocolos de saúde, ele precisa ter a segurança de que essa informação está bem gerida, está guardada com segurança. Esse é o foco do segundo dia. Então, políticas públicas e negócios andam lado a lado, são complementares e são essenciais para o futuro do Brasil. E eu convidaria a todos que estão me ouvindo aqui agora, participem do evento, façam as suas inscrições. Há, de fato, uma condição muito favorável para o servidor público, na verdade, não será cobrado nada para esse servidor, para que a gente faça desse evento um grande canal de diálogo, que ele seja um canal de diálogo que se inicie agora e que seja absolutamente perene na vida do setor de TI, TIC e os poderes públicos brasileiros.